Fúria verde, na moral Pareceram igualzinho Mas é uma desgraceira danada Se eu não tô com a combi na dólar Se eu não tô deixando o salve Na livery, na porra desse Mano, eu acho que o Ense ia dar um amasso nesse aqui Porque você precisa sim com esse jogo Obviamente eu aposto que o time vira uma merda Vamos lá Eu ri muito Z6, G2, 9 Ense nessa miragem É uma sacanagem O tanto que Mano, tomando o pique de CT pra todo lado E toma clutch do Monezy E fica botando a cara Aí perde clutch pra bisquela Não feliz com isso Vira pra TR Ganha um pistol Snap me ganha um X3 Dá pra você ver como é que tem alguma coisa errada Quando o Snap tá tendo que ganhar um X3 Tem alguma coisa errada Perde o forçado Compra no segundo round Ganha G2, força do forçado Ganha Calma cara Mas é muito round É 3x3 bomba plantada É 4x5 Caramba Vai se lascar mano Mano, é inacreditável Inacreditável Por isso que eu falo Essa aposta do entretenimento Ela é muito gode Ela te traz mais alegria Ou bravez às vezes Exato